Eu sou eu, eu sou eu, eu já conheço você Eu sei mais do que imagino não Se eu não te preferir, talvez eu sei quem é essa linha Eu não me enxergo, não me enxergo, eu vou te falar Eu sei, eu tenho um pedaço, eu tenho um pedaço, eu tenho um pedaço Eu sou eu, eu sou eu, eu sou eu, eu sou eu Eu amo você, eu sei Eu amo você Vou aprender a ressortar teu desejo E sim, eu vou te falar Que estou sendo eu que espero Esperando que amanhã Eu sou eu, eu sou eu, eu sou eu Eu sou eu, 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 eu sou eu Obrigado. Seu dia vai chamar, eu sei Vou abrir a frente de casa, seu atender Enxergar a frente da minha luz, a minha luz, a minha luz Seu dia vai chamar